Começa agora mais um programa com a qualidade Amaral TV online. E aí, galera, está começando mais um programa top de verdade aqui diretamente da Amaral TV. Gente, já corre pra live, viu? Pra comentar aí a cidade, o estado que vocês estão assistindo a gente. Pra eu estar interagindo aqui com vocês, viu? Dizer que é sempre um carinho e é sempre maravilhoso cada um de vocês aí interagindo com a gente. E quero agradecer também as 200 mil visualizações com o vídeo com o Amado aí na página do programa, viu? Então a página do programa está top de verdade. Obrigada aí a cada um mesmo. E é isso aí, gente. Vamos começar com a primeira atração de hoje, que é o Jack Chan do Forró. Vem, Jack Chan do Forró. Boa tarde. Alô, Laura Salles. Boa tarde. E você? Boa tarde a todos os telespectadores, né? Olha, tudo bem? Tudo ótimo. Olha eu aqui de novo, hein? Tá vendo? Um prazer te receber novamente. Demorou pra voltar, mas voltou aqui com a gente? É, estou aqui, né, pra mais uma vez mostrar um pouco do meu trabalho, né? Com certeza. Inclusive, fale um pouco do seu trabalho aí pra gente. É, então. Inclusive, hoje era pra ter novidade, mas não vai ser possível, né? Não ficou pronta a música de trabalho. Ah, sim. Vai deixar a gente na curiosidade. Exatamente. Vem novidade aí, música boa. Vem uma sofrência também. Eita! É, o modão doído. Eita, eu estou ansiosa. Assim que sair, já vem aqui no top de verdade mostrar pra gente, viu? Com certeza. Esse é o sentimento, hein? Oh! Mas qual o seu estilo musical, Jack? Como eu costumo dizer, eu mexo sempre com a galera, parte dançante, né? Sim. Mas agora eu vou mexer também com o coração da galera. Ah, eclético! Então vamos escutar aqui, Jack te ando forró. Se embora! Bora! É uma nova onda, um novo estilo que está tocando os paredões Vem conquistando o mundo inteiro, é o que dizer Ninguém resiste quando o som está tocando No paredão essa batida Todo mundo sai dançando Ninguém resiste quando o jazz está tocando No paredão essa batida Todo mundo sai dançando É sensacional É sensacional É o piseiro internacional É uma nova onda, um novo estilo que está tocando os paredões Vem conquistando o mundo inteiro, é o que dizer É uma nova onda, um novo estilo que está tocando os paredões Vem conquistando o mundo inteiro, é o que dizer É uma nova onda, um novo estilo que está tocando os paredões É uma nova onda, um novo estilo que está tocando os paredões É uma nova onda, um novo estilo que está tocando os paredões É uma nova onda, um novo estilo que está tocando os paredões Demais, e não para não, canta mais pra gente. Ô, vamos fazer isso pra galera aí, vareta de saudade. Vamos lá. Jack de Ando, o rei do safateado. Ando de lua, andando pelo mar estou aqui. Olho as estrelas e o pensamento somente em ti. As ondas vêm e vão, e o meu coração te procura. Mara de saudade e solidão me tortura. Você ficou na minha mente, não paro de pensar na gente. Estou te amando, amor. Eu digo, tudo me faz lembrar. E dos momentos, coisas que o tempo não apaga. Eu digo, onde você está? Devolver o sorriso, trazer volta o frio no meu olhar. É Jack de Ando, o rei do safateado. Amor, é diferenciado. As ondas vêm e vão, e o meu coração te procura. Mara de saudade e solidão me tortura. Você ficou na minha mente, não paro de pensar na gente. Estou te amando, amor. Eu digo, tudo me faz lembrar. E dos momentos, coisas que o tempo não apaga. Eu digo, onde você está? Devolver o sorriso, trazer volta o brilho no meu olhar. E hoje, pessoalmente, eu vou te buscar. No meu sonho, eu vejo você chegar. E se não vou, voltei pra ficar. Eu digo, tudo me faz lembrar. E dos momentos, coisas que o tempo não apaga. Eu digo, onde você está? Devolver o sorriso, trazer volta o brilho no meu olhar. Opa, Jack de Ando, o rei do safateado, hein? Sim, bora com mais um. Jack de Ando, o rei do safateado. Ela tem um jeitinho doce, meio que carinhoso. É como se fosse um doce de mel. Ela tem um lindo sorriso, e nos olhos tem um brilho. E com as estrelas, que brilham no céu. Ela tem um engano, e uma magia, o seu brilho é tanto, que contagia com sua beleza. E o seu carisma, e com delicadeza, a todos conquistam. Sua voz macia, causa arrepios. E os corações, ela caricião. Sua voz macia, causa arrepios. 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 Laura Salles, sempre arrasa, hein? No palco aqui, né? Jack de Ando Forró, arrasou. Muito obrigada pela homenagem, viu? Eu e todos nós aqui do Top de Verdade, agradecemos mesmo. Ficou linda receber essa homenagem aí. Acho que na minha estreia no Bar do Chefe, quando a gente teve uma temporada aqui no programa em outro local e gostei bastante, viu? Muito obrigada mesmo. E você arrasou. Fala o nome das músicas pra gente. Opa, eu que agradeço, hein? Então, Piseira Internacional, que é a música do trabalho. E Maré de Saudade. E Laura, né? Tá vendo? Fala as composições. Não podia deixar de não cantar essa música. E eu agradeço, viu? Sempre é um grande prazer cantar, né? E é um prazer escutar também. De quem é a composição de todas? São minhas. Tá vendo? Jack de Ando Forró, investindo. As três, né? Isso, investindo no trabalho autoral, hein, gente? Assim que a gente gosta. Arrasou demais mesmo. É um prazer sempre te receber aqui. Não demora tanto pra voltar assim não, viu? É, se Deus quiser, logo, em brevemente, estarei aqui novamente, né? Isso, e venha com as novidades que você tava falando aí, que já deixou a gente curioso aqui, viu? Exatamente. Venha com a música do trabalho. Isso. Vou lançar aqui no seu programa. Aí sim, hein? Vai ser um prazer mesmo. Jack Chan, pra quem quer continuar te escutando, quer saber mais do seu trabalho, passa suas redes sociais e o telefone pra contato pra gente. Então é, Jack Chan do Forró, oficial, arroba gmail.com, daí o telefone é 992-84-3829. Tá certo? Isso, certíssimo. Quer mandar beijo pra alguém, fica à vontade. Então, eu queria mandar um beijo aí especial pra minha irmã que tá aniversariando hoje, lá no Piauí. Olha, sabe quem tá aniversariando hoje? Produção aí, ó. Adriana Salles, aniversariando hoje. Então, parabéns. Ela não fala, gente. Ela não gosta, mas eu falo. E é isso aí. Tá vendo? Achamos. Que legal, então, parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê, ó. Parabéns, parabéns, Adriana. Muitas felicidades, né? Produção não ia passar batido, não. Muitos anos de vida e que Deus continue te abençoando, tá certo? Você e a Laura, vocês merecem tudo de bom, todo sucesso do mundo. Amém, muito obrigada, viu? Obrigada pelo parabéns aí também, Jack. Opa, queria só mandar também uma olhada pra minha filhinha, Camila. Ah, linda, princesa, acompanhei nos seus stories aí. Beijão, Camila. Obrigado, valeu, obrigado, hein? Sucesso, viu, Jack? Valeu. Tudo de bom. Valeu. Aê. Aê, gente. Gente, não podemos parar, mas antes eu quero mandar um beijão aí pro Edinho, amor de quarentena, comentou aí na live também, né? Edinho Moreno. Isso aí, você é top de verdade, viu? Gente, eu vou dar mais uma olhadinha aqui no pessoal da live. Bora. Ah, não, produção tá falando pra eu não falar agora da live, né? Pra eu deixar um pouquinho? Então, vamos com a próxima atração, Giovana Castro. Vem, Giovana. Olá, Laura. Tudo bem, sua linda? Oi, princesa, tudo bem? Quanto tempo de... Verdade, já faz um bom tempo que eu não venho aqui, a gente tava com saudade. Eu também. Eu acho que da última vez que a Giovana veio aqui, eu tava com cabelo roxo e ela tava com cabelo azul. Sim, isso mesmo. Tô falando. Até a gente falou que a gente tava combinando já meus cabelos. Então, aprontamos juntas, gente. A diferença é que eu continuei aprontando, né? Eu já dei um amenizar, já consegui meu cabelo naturalmente. Eu vou ficar assim por um bom tempo. Gi, me fala aí do seu trabalho, princesa. Faz tanto tempo que você não vem aqui com a gente. Agora a gente tá lançando música nova, Amor pelo celular, que eu vou cantar aqui também. Estamos lançando essa música maravilhosa, compositores Bina Marques e Jairo Marques. Também estamos com várias parcerias pelo Brasil e Mundo, muitas divulgações maravilhosas. Então, fiquem ligadinhos que vai ter muita novidade. Opa! E sim, hein, Giovana? Então já canta pra gente, já a gente conversa mais, viu? Opa, simbora! Giovana Castro, simbora! E vai se entregar pra mim, como a primeira vez. Vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou o pássaro de fogo, que encanta teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco, quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você vai referir. Tô afim do seu segredo. Tô afim do seu segredo, retirar o teu sossego, ser bem mais que um amigo. Não diga que não, não diga que não, não nega você. Um novo amor, uma nova paixão, diz pra mim. Vai se entregar pra mim. Tão longe do chão, serei os teus pés, nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entregar pra mim. Calma alguém meu corpo, a minha eterna paixão. Vai se entregar pra mim. Como a primeira vez. Vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou um pássaro de fogo, quem canta teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco, quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Tô afim dos teus segredos, retirar o teu sossego, ser bem mais que um amigo. Não diga que não, não nega você. Um novo amor, uma nova paixão, diz pra mim. Tão longe do chão, serei os teus pés, nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Termita sentir, se entregar pra mim. Calma alguém meu corpo, a minha eterna paixão. Tão longe do chão, serei os teus pés, nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Termita sentir, se entregar pra mim. Calma alguém meu corpo, a minha eterna paixão. Tão longe do chão, serei os teus pés, nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Tão longe do chão, serei os teus pés, nas asas do sonho. Tão longe do chão, linda na minha câmera. Tão longe do chão, serei os teus pés, nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Tão longe do chão, serei os teus pés, serei os teus pés. Não tem mais que um deles, terei os teus pés, não quero ver a minha eterna paixão. Falar que é só paixão, que eu não me iludo Mas isso foi uma manquinha do mundo A gente assume nossos novos pra todo mundo Tá de um gris como é coração Além de moretinho, é sem noção Chegando paradinho na minha câmera Lá nas fotos do meu celular Já nem faz um fim de semana Já me enrolaço logo no for, sei que me ama Se já não for um alhozinho agudo Falar que é só paixão, que eu não me iludo Mas isso foi uma manquinha do mundo A gente assume nossos novos pra todo mundo Se já não for um alhozinho agudo Falar que é só paixão, que eu não me iludo Mas isso foi uma manquinha do mundo A gente assume nossos novos pra todo mundo Se já não for um alhozinho agudo Falar que é só paixão, que eu não me iludo Mas isso foi um alhozinho agudo A gente assume nossos novos pra todo mundo Mas isso foi um alhozinho agudo Mas isso foi um alhozinho agudo A gente assume nossos novos pra todo mundo Amorzinho agudo Giovanna deixando o pessoal da live doido aqui, viu? Lançamento Conheci meu amor pelo celular Em um grupo de WhatsApp Pela primeira vez meu coração bateu Muito acelerado o que aconteceu Tem um clique na foto, que lindo sorriso Como um anjo me enfeitiçou Não sei explicar o que eu estou sentindo Só sei que algo dentro de mim mudou Vai ser um amor de carnaval Só sei que existe amor no mundo virtual Hoje só a distância que separa a gente Porque de vocês são muito carentes Vai ser um amor de carnaval Só sei que existe amor no mundo virtual Hoje só a distância que separa a gente Porque de vocês são muito carentes Giovanna Castro Giovanna Castro Conheci meu amor pelo celular Em um grupo de WhatsApp Pela primeira vez meu coração bateu Muito acelerado o que aconteceu Dei um clique na foto, que lindo sorriso Como um anjo me enfeitiçou Não sei explicar o que eu estou sentindo Só sei que algo dentro de mim mudou Vai ser um amor de carnaval Só sei que existe amor no mundo virtual Hoje só a distância que separa a gente Porque de vocês são muito carentes Porque de vocês são muito carentes Vai ser um amor de carnaval Só sei que existe amor no mundo virtual Hoje só a distância que separa a gente Porque de vocês são muito carentes Giovanna Castro Giovanna Castro Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que eu lance a ser passageiro Que o Avernavios Cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz Teu cheiro tá estranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar ovejante Comprar ovejante Que o Avernavios O infeliz teu cheiro tá encrenhado em mim É geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante que meu acabou Mais um material que pesa língua sujeira Não limpa amor, não limpa amor É Giovanna Castro falando de amor Segura essa, é Giovanna Castro, né? Falando de amor A história é o seguinte, escuta só Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que eu lancei a ser passageiro Que o Avernavis cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama, mas o infeliz teu cheiro tá encrenhado em mim É geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante que meu acabou Mais um material de limpeza, limpa sujeira, limpa amor Lavei a roupa de cama, mas o infeliz teu cheiro tá encrenhado em mim É geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante que meu acabou Mais um material de limpeza, limpa sujeira, limpa amor Lavei a roupa de cama, mas o infeliz teu cheiro tá encrenhado em mim É geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante que meu acabou Mais um material de limpeza, limpa sujeira, limpa amor Não limpa amor Não limpa amor E o meu acabou Mais um material de limpeza, limpa sujeira, limpa amor Opa! Enlouqueceu o pessoal da live, Giovana! Foi nota mil, arrasou! Ah, muito obrigada, Laura! Comentário bom aí não faltou, viu? Depois eu vou ler tudinho, viu? Muito obrigada a todos que estão acompanhando a live, todos meus fãs, os fãs da Laura e todo mundo que está ligadinho nesse programa top demais! Muito obrigada mesmo! Vocês moram no nosso coração e, ó, falou com classe, viu? A Giovana arrasou demais, menina! Obrigada! Gostei muito, eu sou fã do trabalho, viu? Eu também sou fã do seu trabalho, do seu programa Ah, imagina! Quase todos os sábados eu assisto Tá vendo? Gi, muito obrigada mesmo, você arrasou demais Fala o nome das músicas pra gente lá curtir Opa, a primeira música que eu cantei foi Pássaro de Fogo, da Paula Fernandes A segunda música que eu cantei foi Amorzinho Agudo, que era uma música de trabalho Os compositores, é Grupo Mora Top Composição A terceira música que eu cantei foi Amor pelo Celular, que é essa que eu estou lançando agora Minha nova música de lançamento Olha, faz quanto tempo que foi lançada, Gi? Já faz, eu acho que três semanas, mais ou menos Então já corram lá, viu? Ela já passa as redes, vocês já vão lá Isso, e Amor pelo Celular, os compositores, Bina Marques, Jário Marques E essa última, Alvejante, que é uma música top demais Tô amando cantar ela Tá vendo, comentaram aí, ficou linda na sua voz Obrigada, eu que fico muito feliz por isso, viu pessoal? E muito obrigada pelo convite, Laura Eu que agradeço, viu Gi, já é mais que convidada E ó, pro pessoal que ficou aí comentando e deixou um gostinho de quero mais Como é que a gente te encontra nas redes sociais? Eu telefone pra contato? Opa, pra quem quiser me seguir nas minhas redes sociais Meu Facebook, Instagram e Youtube É Giovana Castro Oficial E pra quem quiser entrar em contato com a minha produção Meu número é 11-983-469-284 Vou repetir 9-8-3-4-6-9-2-8-4 E um super mega beijo pra sua mãe Que você tá fazendo aniversário hoje Que nem falou pra gente Isso é muito feio, viu? Ela esconde, tá vendo? A minha mãe também, é a mesma Gi, muito obrigada pela presença Você quer mandar beijo pra alguém? Eu quero mandar um super mega beijo a todos os meus fãs, meus compositores E a todos que estão interagindo e ouvindo esse programa maravilhoso Um beijão pessoal de AZ pra não esquecer de ninguém Isso aí, lembra aí o nome da música pro pessoal do lançamento Pra eles já irem lá curtir e compartilhar Isso mesmo, lançamento é amor pelo celular E pessoal, essa música é top demais Então, amor pelo celular vai ficar na sua cabeça em 5 segundos Aí ó, pronto, escutou, colou Parabéns, Gi, sucesso Muito obrigada, Laura Um beijão pessoal, até mais Aê gente, a Giovana Castro arrasou aqui com a gente Estávamos com saudades, viu? Volte sempre, Gi E gente, assim nós vamos encerrando mais um top de verdade Quero agradecer a cada pessoa aí que comentou na live Vocês mandam demais, viu? Quero agradecer também a todos aqui presentes A produção Especialmente pra minha mãe maravilhosa Que tá fazendo aniversário hoje Que Deus te abençoe sempre Ela é a top de verdade Sem ela também, ó Teria nem metade disso aqui Nem teria isso aqui, né? Pra ser mais sincera Então, muito obrigada por tudo, linda Você mora no nosso coração E assim nós vamos encerrando mais um top de verdade, gente Um beijão e até o próximo E mesmo não sendo compositor Fui rimando cada frase Musicando o teu